É rapaziada que acompanha Amir Assombrado aí no Facebook, aí na web, no YouTube, está conectado aí, estamos aqui diretamente da Marquês, para estar divulgando um novo lançamento aí, um banjo de ótima qualidade, caixa de 8, diferencial é caixa larga, um banjo leve, um acabamento impecável, e tem variedade de cores, vermelho, acústico, e elétrico também, captação ativa já vem com afinador, já fica tudo ao critério do cliente aí, né, é isso aí, vamos fazer um som, um banjo leve, isso. Beleza, Badolino? Beleza, boa rapaziada, é isso aí, é só acessar lá, Emerson Brasa Music, né, Brás, é isso mesmo? www.emersonbrasamusic.com.br, né, vira por aí, isso, foi o acabamento final aqui, lateral dele, falou galera, obrigado, valeu Badolino. Obrigado, galera.